E é por causa disso que eu acho que é até redondo Entendi MyPovoNews, MyPovoNews no ar pra você meu lindo, minha linda que está aí me assistindo do outro lado O Jornal do Povo, o jornal que fala com você O Jornal que te acrescenta algo na sua vida É isso mesmo, é isso mesmo O Jornal que acrescenta algo na sua vida E hoje temos uma notícia bombástica Uma notícia que vai mudar a sua vida, o seu modo de pensar e de ver também Porque muitos dizem que a Terra é assim, é assada E hoje descobrimos que a Terra é redonda como uma laranja Exatamente como uma laranja E quem nos conta isso é Cristóvão Colombo A gente já está lá com a nossa equipe no centro da cidade Prestes a falar Uma entrevista ao vivo pra você Aí você não pode perder, hein A gente já está com a nossa equipe Gisele, a nossa jornalista já está lá Então a gente vai ouvir Cristóvão Colombo, um homem simples Como vocês podem ver nas imagens que estão aparecendo aí na sua tela Está aparecendo aí, Cristóvão Colombo É um homem simples, morador de rua Que está ali, ó Vemos como ele vive, hein Embaixo daquele papelão Se cobre com um cobertor Tem a sua cadelinha, né Sua cadelinha ali Betina Betina A produção está falando que é essa cadelinha que está aparecendo aí na imagem É a companheira dele, hein Companheira de guerra Vamos agora mesmo Gisele já está conosco Já está conosco Já Então, Gisele É com você Manda brasa nessa nojínica pra nós, minha filha Boa tarde Aqui é a repórter Gisele Hoje estamos aqui no centro da cidade Vamos contar uma história pra você Conhecemos uma pessoa Que se você não sabe, você vai saber agora Que descobriu que a Terra é redonda Vamos lá falar com ele Então, seu Cristóvão Será que o senhor podia dar uma paladinha pra essa equipe? Claro Ah, que bom Então, quer dizer que você descobriu que a Terra é redonda? Não sei se é... Eu até podia mostrar pra vocês, mas eu ia comer a... Minha terra? Ah Estava com fome A laranja? Mas se a gente conseguir outra laranja, o senhor pode demonstrar? Claro, traz um saco já Que bom Otávio, compra um saco de laranja lá pra gente, por favor Como você pode ver aqui, sim A laranja lá é redonda Então, como saber que a Terra é redonda também Quando nós vemos os barcos no horizonte Ela, tipo, a gente não enxerga ele quando ele tá vindo no horizonte Então, tipo, a mesma coisa, como se ele estivesse dando uma volta Entendeu? Não sei se ele estivesse... Então... E é por causa disso que eu acho que a Terra é redonda Entendi Eu canto também Ah, você canta? Canto, aham Semana que vem vamos fazer um foguetinho pra ir pra hoje Então, gente, nós estivemos aqui no centro hoje fazendo a reportagem E... Moço, para! O que é isso que você tá fazendo? Ele se lembrou, mano E queremos agradecer... Meu Deus do céu, vamos embora com esse louco aqui! Eu tenho um quadro, meu tio, mas eu não sei se eu pinto Ó, tem essa hortinha aqui, ó Ó, gente Ué Aconteceu alguma coisa? Parece que... Parece que... Parece que perdemos o sinal com a nossa jornalista É isso? Perdemos o sinal, aconteceu alguma coisa É... Mas nada demais, né? Quando a nossa equipe sai no centro da cidade é assim mesmo Noutra entrevista que a gente teve O nosso repórter foi baleado, isso mesmo Ele está no hospital, né? Faz aí uns 30 dias já Mas, enfim Coisas que acontecem, né? E que a gente, infelizmente, sofre Mas como você viu, a entrevista já tinha terminado Né? E como você viu também Ele, além de descobrir que a Terra é redonda Como uma laranja Ele é cantor, né? Olha só, cantor Pinta quadros, hein? Então, é um multiartista Um multiartista, hein? Então, a gente vai tentar entrar em contato com a nossa equipe aqui E você fica aí A gente vai por um rabo do intervalo E já voltamos já já Com mais informações Pra vocês MyPoFNews O Jornal do Povo O jornal Que te informa De um jeito que você não esperava, hein? Aquele beijo E já voltamos aí, hein? O Jornal do Povo O Jornal do Povo Pô, não vejo nem a gente dormindo essa desgraça.